Olá, hoje nós estamos aqui com o Volkswagen Apollo. O cliente chegou reclamando que estava sem seta. Vou verificar o fusível da seta queimado. Coloquei um fusível novo, voltou a funcionar. Fiz vários testes aqui e tal, o carro funcionando direitinho. Esse aqui é um carro que roda demonstrar de terra, está bem sujo e vibra muito, né? Aí eu falei, bom, fiz os testes, está normal, não está funcionando. Se tornar queimar o fusível, nós temos que verificar para ver o que aconteceu. No dia seguinte, o cliente volta aqui, parou a seta de novo. Aí vou verificar, checando todos os pontos de seta e tal, não encontrei o defeito. Tornei a colocar o fusível, funcionou tudo normal. Aí falei com ele, deu uma volta no carro e vamos ver o que acontece. Voltou, não, realmente queimou de novo. Então, eu preciso de tempo para poder verificar o que está acontecendo. Após verificar o circuito, eu constatei que o problema não era na seta. O fusível que alimenta a seta é o mesmo da luz de ré. Então, eu separei os dois para o problema da luz de ré. E fui checando toda a instalação. Até chegar as antenas, tirei o circuito impresso, a enfiação, chequei tudo. E depois de muito trabalho, eu consegui encontrar o problema, que era, esse aqui vou aproximar para mostrar o que que é. Fizeram um ponto de solda, aqui ó, na entrada de alimentação da lâmpada de ré. E deixaram a solda escorrer. E a solda, com o tempo, ela, e com a vibração, esse pontinho aqui ó, com a vibração, ele encosta no negativo da lâmpada, provocando a queima do fusível. Então, por isso que não dava para encontrar o problema com o carro parado. Porque, aí funcionava normal. Somente com a vibração, é que acontecia esse, esse curto, provocando a queima do fusível. Eu fiquei quase o dia inteiro, é, para descobrir esse problema. Então, isso aí foi uma falha, de quem fez a manutenção nessa, nessa lanterna. Foi a falta de cuidado, de verificar após a solda, se não houve comprometimento, igual o que aconteceu aqui. Esse é mais um problema resolvido pela Alta Elétrica Ney. E, se gostarem, dê um like lá no meu vídeo. Assina meu canal também. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. E, se gostarem, dê um like lá no meu vídeo.